Começou a segunda parte com Ian Kokubun, professor batera do Consolidate, aqui de Campinas, dono do República do Som, estúdio, ensaio e gravação. E vamos lá, voltando agora, esperando a galera avertar. Bora lá! Ian, está aí. Caião. Deixa eu chamar aqui. Vai. Vamos lá, falando de ponta de madeira ou ponta de nylon? Cara, nunca me dei bem com a bendita ponta de nylon, não gosto. Mas assim, foi meio que um... As poucas baquetas de nylon que eu peguei, eu não saquei porquê, não vi nenhuma real vantagem. Acho que eu gosto muito do som da madeira, principalmente para estudar a parada de leveza na mão, né? É legal, eu gosto muito de bater e sentir o som da madeira mesmo, né? Deixa bem solta a pinça e ouve o tuc, 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 o sonzinho da madeira. O nylon dá uma quebrada nisso. O som dos pratos não sai igual. Você já usou a head? A baqueta head? Cara, eu já usei muito pouco e eu achei muito estranho, assim. É estranho, né? Ela é bem diferentona mesmo. Eu acho que a única que eu usaria com essa ponta aí é a head. Eu não sei nem se é nylon, mas é bem próximo, né? Porque ela é de rosquear a ponta, né? Ela trava, né, cara? Isso. E aí você perde ela também e você descola a outra, né? Tem essa parada. É. É repôs... Sei lá. Refil, né? É um refil, né? Uma baqueta com refil, esse bagulho. Eu acho engraçado e meio bizarro, cara. Eu não entendi o peso dela. Não gostei, não. Achei estranho demais. Ela deve ser super resistente, pá, mas... Não pirei nela. É, cara. Ela, na verdade, assim. Ela quebra, como todas as outras, né? Não sei se você sacou que ela tem um refil, né? Tipo de... Eu também não sei qual que é o material. Acredito também que seja um nylon, né? E... Pô, o pouco que eu toquei com ela também eu achei muito estranho. O refil já foi rápido. Já tava quicando a parte de alumínio dela. Falei, pô... Pô, cara, a baqueta já vou perder, meu. Desencaneio. Na época, tipo, não tinha... A importação dela era muito escassa aqui no Brasil quando eu comecei a brisar, né? De usar ela, assim. Eu desencanei também. Mas é bem estranho, cara. Tem muito produtor que não gosta dele. Tem uns pedaços de alguma sua. Será que não? Eu acho que era do Buba. Aquela que você tá lá no estúdio? É. É, do Buba. Ele tinha... Acho que ele tinha uns dois, três pares lá. Pode crer. Acabou deixando largando uns lá. Tinha uns pedaços aqui. Ah, o Buba eu vou te falar, viu? Conheci a figura, viu? Tinha uma sem a cabeça. Eu fiquei sem saber o que fazer. Eu acho que eu até dei ela pro... A Leonora, não sei se você conhece ela. Ela já usa a Zahead. Ela é apaixonada pela Zahead. Eu acho que eu dei pra ela. Ah, que legal. Se eu ainda não dei pra ela, eu tô devendo. Porque eu falei, ah, mano, eu não vou usar esse bagulho, velho. Pode crer. Vamos lá. Vamos pegar uma pergunta aqui. Quais os seus projetos já foi? Equipo. Cara, fala do Consolidate. Consolidate. Nossa, quebrou a canoa de uma caixa com uma head. É brabo, hein, filho? É, mas o que você foi fazer? Foi brincar? Você pegou um prego e usou uma baqueta de martelo? É. Careta, né? Caralho, velho. Porra, não tá forte. Tá cacetada, mano. Usou a baqueta batendo do lado, né? Sei lá. É. Bruto demais. Ou era uma caixinha de brinquedo, né? Vai saber. Pode ser, pode ser também. Cara, Consolidate foi um negócio, assim, bem... É legal. Foi bem bacana. Falando nos caras, os caras entram aí. Foi assim. Eles estavam com um show marcado ali. Pra... Lá no espaço Orion. É assim que chama aquele lugar? Aqui. Em Campinas? Isso. Ah, sim. É hora. Edu dormiu no sofá. Os caras nem pra prestigiar eu falando deles. Ah, tá bom. Aí eles me chamaram lá. Ia ter uma... Uma... Abertura do show do Glória que eles iam fazer. E o batera deles pulou fora. Tipo, uma semana antes. E aí eles me chamaram, assim, na louca. E eu aceitei na louca. Eu falei, vamos, mano. Uma semaninha pra pegar as músicas. Eu quebro esse galho pra vocês, né? Uma puta quebrada de galho. Tiro no pé, né, velho? Puta trampo que deu pra pegar as músicas. Uma semana. Ai. E eu não terminei de decorar as músicas. Então eu deixei nas minhas sheets lá. Aquelas anotações que eu faço. Levei pro rolê. Não tinha onde colocar. Tava escuro. Então foi, tipo, um monte de trave, assim. Mas a galera curtiu, saca? Tipo, o pessoal que viu falou. Pô, cara, que massa. Eu falei, que massa do caralho, mano. Errei pra porra. Não, mano. Isso aí é só batera que percebe. Pô, como assim? Aí a molecada curtiu também. Aí eles falaram. Vamos continuar aí. Vamos seguir. Ah, tá bom. Já aprendi as músicas. E aí tem sido aí. A gente... Já fiz isso. Talvez com 20 minutos antes do show. Caralho. Aí, mano. Comecei a tocar com a molecada. E tamo aí, né? A gente pegou aí a... Fechamos o repertório, né? Deve ter umas músicas escondidas que eles vão me mostrar até hoje. Pra esse último... Pra essa live que a gente foi fazer um show antes do... Um ensaio antes do show. Eles falaram, ó, tem uma música antiga que você nunca tocou. Pega lá. Tá bom. Tá bom. Mas é... Eu sou jovem demais pra falar deles. Vocês estão pensando em compor coisa nova? Vocês estão tendo algum planejamento assim? Ou deram uma estacionada na quarentena? Tem um sonzinho que ainda não foi gravado. Que a gente tocou lá nessa última live. E tem algumas ideias aí do Dudu, já que ele já começou a rabiscar. Ele ficou de me mandar, mas ele tá dormindo no sofá, não me mandou até agora. Até deixei a interface com ele pra ele gravar as paradas. Liga pra ele. Liga pra ele. Vamos acordar. Grava essa parada aí, cara. Acorda. Tem ideias, 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 né? Também eu tenho algumas paradinhas que eu queria trazer aí pra banda, né? Ver se eles dão vazão de tocar algumas loucuras minhas. Mas o Kevin também, o baixista, ele vive reclamando aí essa música mais nova que a gente tem. Tá muito no telinho. Pô, mano, vamos tocar umas paradas mais pesadas e tal. Então a gente tá com vontade aí de fazer umas paradas mais legais, né? Legal. Eu tenho bastante vontade de fazer uma parada mais porrada aí, o Kevin também. Vamos ver se o Dudu acorda do sofá e faz alguma coisa, né? Mas estamos caminhando, né? Que, na verdade, a gente tá desestacionando agora. A quarentena começou e todo mundo... Boa, velho. Que merda. Acabou desanimando tudo. Mas aí com essa live já deu uma movimentada. A gente já tá voltando à rotina de ensaios. Essa semana a gente deve pegar pra fazer um som já também. Legal, legal. O bagulho desanda. Pode ser que venham coisas novas aí nos próximos meses, então. Com certeza vem. Com certeza de algum lado vem também. Eu tô semeando algumas ideias por aí. Vamos ver se eu começo a brotar. Mas qualquer coisa eu te dou um grito também. Vou botar você pra tocar umas bateras pra mim. Aí eu chamo uma outra pessoa pra tocar guitarra e eu fico só olhando. Ô, louco. Mas eu tô com essa vontade aí, cara, de fazer umas paradas um pouco mais colaborativas, né? Na verdade, eu penso num projeto solo meu, mas eu não quero que seja um projeto meu, assim, com o meu nome, né? Ou uma banda minha. Eu costumo falar, pô, de monogamia tá bom já o matrimônio, né, mano? Já dá por aí. Aí não dá pra ficar uma banda só, só essa galera sempre. Eu acho que é legal fazer essas paradas bem colaborativas. Traz uma linha de um, linha de outro e tal. Eu penso em pegar mais essa parte. Principalmente nessa tendência que a gente tá, né, mano? Tá todo mundo tocando com todo mundo aí. Você comentou disso também na live com a galera do Casa39, né? O lance das collabs é uma parada que você achou legal, assim. Então, acho que tem tudo a ver com o momento, assim. Eu tenho muito rascunho de ideia. Vou jogar uma pra você. Tá a bomba aí. Vou jogar pra você e vamos ver o que rola. Adoro. Vamos mandar. Você tem um negócio que eu gosto de compor, cara. Compor, participar do processo, né? Inclusive, eu tô com uma pergunta aqui, ó. Pra você, qual a importância de uma pré-produção? Cara, é... Vai muito de... Eu sou um cara chato pra caralho, né, mano? Vai muito de como... O que você quer dizer com o importante e o que você quer dizer com pré-produção. E depende do produto final, né? Mas, assim, você sempre tem que ter um carinho muito grande com o que você vai fazer, né? Eu tenho um... Algumas referências um pouquinho diferentes, né? Porque eu passei por essa escola do jazz, né? Então, rola muito essa parada do improviso. E se valoriza muito o improviso, né? Mas não necessariamente de uma forma, tipo... Faz qualquer merda e foda-se. Mas, por exemplo, tem o... Não sei se você curte, se você conhece, se você manja esses dados, mas, tipo, tem uns discos do Miles Davis, cara. Que... Ele queria mudar de gravadora, né? Ele tava pra mudar de gravadora, ele chegou pra gravadora e falou Cara, quero pular fora. Recebi uma proposta lá de uma galera, preciso gravar uma parada com uma outra galera. Aí a gravadora dele falou Então, cara, você tá devendo quatro discos pra gente. Como é que a gente faz? Semana que vem a gente conversa. Uma parada assim. Aí o cara juntou com a galera e gravou os quatro discos numa paulada, né? Porque é improviso. E soa do caralho. Porque os caras sabem improvisar, né? Tem até umas músicas que começam que ele fala Eu vou começar tocando e eu explico depois, tá? Um, dois, um, dois, três. Aí a galera sai tocando. E é um puta de um som, né? Mas nesse contexto os caras estão preparados pra... Tá sempre tocando assim, né? É. O som tá sempre bom, né? Então a pré-produção dos caras é um processo eterno, né? Não acaba não. Insano também, né? Eu diria. Porque, cara, é aquilo valendo e foi. Então você tem que tá bom. Você tem que tá afiadíssimo, né, bicho? Você tem que tá muito ninja, assim, no momento, cara. Só que tem bastante liberdade, né? Aí, quando a gente parte por um som mais moderno, mais comercial também, né? E não só comercial, mas o moderno, né? É muito quadradinho, é muito certinho. Sim, sim. E aí vai muito de você abraçar essa proposta ou não. Em alguma das lives que você fez, você conversou sobre essa parada também de chegar e improvisar na hora de gravar, né? Eu tenho muito esse lance de improviso. Eu gosto muito de improvisar. Eu não gosto de escrever virado. Eu não gosto de tirar virado, né? Então eu chego pra tocar e eu gosto de tá bem solto. Mas no disco anterior, o Remains of the Past, que eu fiz com o Cadabra, né? Rolou bastante disso na gravação. A gente foi gravar e eu tinha muita ideia que não tava, tipo, fechada, mas não que não tava pronta, né? Aí eu tive que gravar algumas ideias e escolher a melhor. E, tipo, o que mais me agradou na hora, né? Também é um processo bacana, né, cara? Também é um outro modo, né? Talvez de compor, de construir, né? Aí teve bastante coisa, na verdade, que, tipo, eu gravei de um jeito e ao vivo eu tocava de outro, mas quando a gente tava ensaiando era de outro, né? Mas esse foi o meu processo de pré-produção. Agora, daria pra fechar mais a pré-produção, né? Eu acho que se tivesse passado na mão de um produtor cabeçudo aí, o cara ia falar, ô, mano, então, decidi aí, virado, o que você vai fazer, maluco? Né? E fechar mais e entregar um pouquinho mais. E, na verdade, o Paulo, né, o guitarrista lá do Cadabra, ele até era um pouco mais rigoroso com isso. Ele ficava, né? Pô, decidi aí, que virado que você vai fazer, qualquer parada, né? Aí a gente, até eu saí do Cadabra agora nesses tempos, né? E a gente tava trabalhando ali no terceiro disco e ele tava me martelando bastante, assim, cara, vê bem que virado você vai fazer, compõe certinho o bagulho escrito, né? E meio que teve um pouquinho disso aí pra eu sair também, né? A minha abordagem tava mais pra, pô, cara, deixa eu tocar bastante o bagulho aqui, né? pra sacar que ideia que eu vou colocar e ele já tava numa abordagem mais, cara, eu quero um disco mais sólido, então eu queria que você tocasse mais, tipo, Lars, assim, saca? Tipo, uma parada mais marcadona, tal, umas linhas de batera mais cantadas, né? E aí seria, esse é o processo de pré-produção dele, né? De deixar tudo bem coladinho pra chegar na gravação e só botar aquela ideia que tá na cabeça na gravação. Pra mim, o meu processo é muito diferente, né? Eu funciono melhor de outra forma. Então, assim, eu acho muito importante pra tirar um, esse processo rigoroso de estar todo mundo ensaiado, saber exatamente o que vai gravar, é muito importante quando você quer um som que soe assim, né? Mas tem os seus graus de liberdade, né? Tipo, no meio dos sons mais pesados, assim, as podreiras que eu curto, eu curto mais o som do Def, né? O som do Gene Hogan, que ele pegava bastante. tem muito improviso lá no meio, né? Não é um som tão, com a parte de produção tão rigorosa. Tem bastante coisa bem solta, né? Às vezes rola uma corrida. Ao vivo, eu não sou muito conhecedor de Def, inclusive, não sei se você manja as linhas ao vivo, não sei se você já assistiu mais shows, ele repete o que tá no disco, o que ele improvisou, porque eu sei que é bem solto mesmo, cara. Tanto que você não... não dá muito pra você sacar muita pulsação, né, cara? em algumas coisas que ele faz, assim. Se você for tirar, você tem que ir fazendo meio se encanar muito na pulsação, senão você não pega, assim, parece, né? Ao vivo, ele fazia as mesmas linhas que tá no disco ou ele também improvisava, assim? Tem algumas coisas que ele mantém. Isso que é muito massa, né? Tem algumas coisas que ele mantém que você fala, véio, então ele pensou nisso, que merda, né? Parece que foi acidente, mas... O que é pior, né? É. E aí ele varia umas outras coisas. Mas tem bastante variaçãozinha, né? E também no Def passou muito batera. Então não... Teve bastante coisa que ele gravou que outros bateras tocaram, né? Ah, sim, sim. Eu sou menos apegado. Eu também não sou muito chegado nesse som mega produzido, tudo redondinho, né? Eu gosto muito de som mais bagunçado, mais... É. Mais sujão, assim. Entendi. Vamos lá. Tinha uma aqui. Vamos uma pra finalizar aqui, ó. Uma boa, hein? Uma boa pra finalizar, hein? Manda um exercício de polirritmia para os iniciantes. Pra deixar todo mundo perturbado, porque vai ficar gravada essa live aí. E agora? Cara, não sei se... Um bom aí... Qual que seria um bom? Deixa eu pensar em alguma coisa legal. Eu acho que esses tempos eu gravei... Eu soltei um, né? Que eu fazia o quadrado e triângulo, né? 4 e 3, né? Pra começar, eu gosto muito do 4 contra 3, esse aqui mesmo. Tá. Pensa em 4, né? 1, 2, 3, 4. Botei o pé. 1, 2, 3, 1. Ah, não. Deixa eu mandar um bom. Vou mandar um bom. Esse é legal. Vixe. É. Ele é até mais fácil de explicar e fica legal. Você já ouviu falar no Gramani? Você já chegou a ver coisa dele? Chegou a estudar? Sim. Só quando eu comecei a estudar, mas eu acho que eu nem cheguei a aprofundar nele. Cheguei a entrar muito na brisa dele, não. Esse aqui é bom, cara. Ele começa o livro já falando em séries, né? Na verdade, não é no começo do livro, mas ele tem uma brisa de séries. Que, em vez de você pensar na rítmica como... Com a divisão que a gente pensa, né? Um, dois, três, quatro. Ele fica propondo formas diferentes de você pensar no ritmo. Aí ele tem uma parada lá que ele fala em séries que você vai adicionando o ritmo. Tipo, o ritmo ele vai crescendo. O compasso vai crescendo. Então, ele propõe um exercício assim. Você faz uma nota longa e uma curta. Uma longa, duas curtas. Uma longa, três curtas. Uma longa, quatro curtas. Então, fica... Sacou? Um, 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 dois. Um, um, dois, três. Um, um, dois, três, quatro, um. Esse é o som que você vai botar na sua cabeça. Fodeu. Vai cantando isso aí, uma hora o bagulho entra, sai andando, batucando essa parada. Só que é difícil de sentir o pulso disso, né? Mas se você for pegar, são 18 notas. São 18 subdivisões que tem aqui dentro. Então, dá pra dividir tanto em... Dá pra dividir de várias formas. É mais fácil eu fazer que eu lembro melhor. Mas tem diferentes divisões. Então, você pega essa linha. Canta ela. É uma boa forma. Tá, 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 tá. Aí tenta encaixar uma pulsação. A primeira que vai aparecer é essa, né? dá um 9 aí é legal mudar essa pulsação também já perdeu nos ta 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 e teu também eu só tô fingindo que eu tô entendendo aqui vai balançando a cabeça, tá certo aqui eu tô pensando em cada em cada duas divisões colocar uma paula, né tá, 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 tá aí eu posso colocar a cada três tá, 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 tá tá, 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 tá tá, 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 tá tá, 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 tá então eu canto essa linha e mudar de uma pra outra tá, 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 tá tá, 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 tá tá, 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 tá tá, 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 tá tá, 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 tá esse é bonito aí eu acho. Cara, eu fui gravar tipo, eu fiquei estudando essa parada aí eu falei, ah, beleza, eu tô pronto pra gravar. Na hora que eu liguei a câmera, mano, eu passei acho que uma hora tentando fazer o bagulho. Aí eu postei o vídeo cheio dos erros, depois dá uma olhada lá. Mas é... A parada de polirritmia, um lance legal é você pegar esse... É você pegar essa ideia de clave, né? Vira um mantra assim, pá, 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 pá. Aí você pode colocar qualquer subdivisão em cima disso. Depois dá pra brincar tipo, com... Sempre que você for brincar com o ritmo, pensa sempre em 2 e 3. Não foge disso, né? 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Então se você quiser pensar em 5, você pensa em 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, tá, 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 tá. Aí é sem acostumar com esse tipo de impulsação. Aí dá pra eu fazer uma linha de 5 em cima dessa maluquice. Isso você pegou... Tá, 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 tá. Diga aí, diga aí. Foi mal. Isso você pegou na facul ou você já tava estudando antes de entrar na faculdade? Essas paradas eu sempre gostei muito, cara. Esse lance dos ritmos esquisitos e tal. Mas na faculdade eu tive a oportunidade de estudar o bagulho mais pedrado, assim, né? Que uma coisa é você entender esses conceitos, né? Outra coisa é você conseguir executar. Conseguir executar é uma coisa. Outra coisa é aplicar. que é a parada muito da hora do jazz, né? É que você tem a oportunidade de aplicar as coisas que você estuda sem ser de uma forma mecânica, né? Tipo, se a gente estiver brincando aí de... brincando de tocar metal e a gente for usar essa linha, provavelmente você vai botar isso no pedal, né? Tum, tucá, tututum, tututupá, tutututum, e você vai escrever alguma coisa e vai ficar tocando em cima daquilo. Agora, num conceito... Num contexto jazzístico aí, a parada é tipo... Essa é a linha, galera. Todo mundo... E improvisa. Improvisa em cima disso. Você precisa, tipo... Você precisa se soltar dentro dessa linguagem. Então, não basta você conseguir tocar uma música ou uma linha ou um groove usando isso. O lance é você conseguir ouvir a galera tocando isso e fazer variações dentro disso em tempo real, né? Então a ideia É assim, dá pra pegar Mas eu fiz Tinha um professor que passava Essa parada, o Marcelo Coelho Ele tinha uma prática De banda que era só isso Ele pegava tipo, vamos pegar a música Garota de Ipanema Aí a gente vai colocar nessa rítmica A Garota de Ipanema Aí ele pegava Em vez de tocar Garota de Ipanema Em dois ou em quatro, como a gente sempre toca Ele quebrava essa parada Nessa rítmica esquisita E todo mundo tinha que tocar em cima desse bagulho E aí A parada legal De tocar esse tipo de coisa Em grupo É que chega uma hora que você fica bom nisso E vira um jogo Você fica vendo quem que cai primeiro Então você tá lá na batera Em vez de você fazer Ficar entregando um Você esconde um Aí você começa a fazer variações Em cima disso A sacada pra fazer isso É pensar em diferentes divisões Tipo, diferentes combinações de dois e três E tocar em cima disso No fundo da sua cabeça Tá rolando lá Mas aí na sua cara Você tá lá Que louco Ah, não vai cruzar nunca Você vai cruzar depois de cinco ciclos Eu vou errar no meio Olha, isso pra mim é coisa de psicopata Isso aí Deve ser Com certeza Que legal, mano Que da hora, cara Eu nunca me aprofundei muito nesse lado não Porque Nossa, cara Começava a passar mal Bom, o Henrique perguntou Qual livro de batera mais fez a diferença pra vocês? Bom, pra mim foi o New Bridge e Gary Chester Até hoje eu Fico massacrando ele aqui Tenho umas ideias de pedal Que dá pra Porra, fazer uma variação infinita Dentro dele aí E Qual foi o seu? Cara, o meu favorito é o Wilcoxon De solos de caixa Não sei se você conhece ele Sim É, pra mim é ele O New Bridge me marcou pra caramba também Por causa da abordagem que ele traz A ideia dele é genial, cara É tipo Monta cento e tantos grooves E toca em cima de quatro linhas diferentes Você tem quatro vezes cento e tantos exercícios novos Sim Mas qualquer variaçãozinha Nossa, é muita possibilidade Mas eu estudei pouco ele Exato Eu peguei essa ideia e levei pra minha vida, né Tipo É Fazer um groove aqui em cima E eu vou pegar e ler isso aqui no pedal Eu pego o Pozzol Pego o Syncopation É Depois que você saca ele Você consegue aplicar em qualquer lugar, né Cara Isso é muito legal Aí tem vários métodos Depois que derivaram disso, né Tipo de música brasileira Falando de ostinato De música brasileira E você lê Alguma parte com a mão esquerda Tal Ele é bem significativo Por causa disso Mas ele mesmo Eu nunca peguei muito Eu dei uma lida assim Eu passei os Os primeiros sistemas lá Só, né Você escutou umas paradas De jazz assim também, né Você foi mais pro lado do jazz Principalmente na facul, né Você entrou mais pro Syncopation Também ou não? Cara, peguei bastante coisa do Syncopation Naquelas abordagens do Alan Dawson Não sei se já ouviu falar Ele tem O cara, ele Tipo, tem uma parada assim De Acho que não Quarenta formas diferentes De estudar o Syncopation Você pega Uma linha do Syncopation Você, tipo Tem quarenta exercícios diferentes E é meio que a forma tradista De se estudar jazz, né E aí eu passei bastante por ela Assim De Então O meu Syncopation Eu tenho o original E ele tá amarelaço Assim Tem uma fita que Essas coisas caíam em prova, né E O professor falava assim Cara Você tá aqui numa faculdade, né Se você chegar aqui com um PDF Ou com um Xerox Você não entra com o livro E aí você vai ter que tocar a página Você vai decorar a página Tá bom Aí tive que comprar E, mano Usei muito Usei muito Mas Legal Boa Mário, olha os batera aí Olha os batera aí Não, demorou Fechou Cara Eu tô meio que fazendo isso com Geral Dessa série Essa série tá acabando hoje aí Do batera e áudio Acabamos falando quase Nada de áudio Mas não importa O que importa é que tem batera na live Isso que importa O assunto tá na batera É Cara Dá um Um recado Geral aí Pra galera É Principalmente a galera aí que tá Desanimada Pra se manter É Se manter bem E se manter com Com a música viva também, né Boa Uma parada que eu tenho Falado muito Assim É que A gente tem a nossa Salvação Que é a música, né A gente consegue Consegue usar a música Como válvula de escape E Usar ela pra agregar No nosso dia Eu Conversei Tenho conversado Cada vez mais Sobre essa questão De tipo Eu tenho alunos, né Que tão meio nessa situação O cara tá Conseguindo estudar Mas Chega dia na aula Que o cara tá meio Cabisbaixo Assim Fala Cara Nem consegui ouvir música Essa semana E tal Tem um outro Brother meu Que tem falado Bastante isso Cara Eu tô querendo estudar Tô querendo pegar Umas aulas aí Mas eu não tô Não tô com cabeça Pra fazer isso E tal E eu Lembro bastante dele Que ele falou Eu sei que pra você É chato de ouvir isso Que você sabe Que pra você É tão simples Quanto levantar E pega e faz um som E às vezes Fica essa Essa sensação De que A gente Trabalhando com música A gente tá sempre Imerso com música A gente consegue Desfrutar de todos Os benefícios dela Mas pelo menos Da minha parte Isso não é verdade Eu ultimamente Eu não tenho Tido Muita força Pra pegar Pra ouvir som Pra ouvir música Mas eu faço o máximo Porque eu Eu sei que isso Me faz bem Eu sentar Botar meu foninho De ouvido E ouvir um som É uma coisa Que tipo Me faz bem Só que eu preciso Fazer um esforço Consciente Mesmo vivendo de som Tá sempre tocando Eu sei que a música Me faz bem Eu tenho que fazer Um esforço Pra pegar o meu foninho E ouvir um som Né E Cara É tudo de bom Assim A gente consegue Esquecer os problemas Desvia a cabeça Um pouco Estudar instrumento Também faz muito bem Mas também precisa De um esforço Aí a questão De estudar instrumento É que eu já tenho A minha disciplina Isso tá na minha rotina Tipo Faz falta Se eu não faço No final do dia Mas Vale a pena Todo esforço Pra você fazer O que te faz bem Aí saindo um pouco Até da música Tem gente que fica bem Fazendo exercício Tem gente que fica bem Dando uma caminhada Lendo um livro E nessa época É muito fácil A gente teve que reinventar As rotinas Reinventar a vida E é muito fácil A gente deixar de fazer As coisas que a gente gosta E eu falo por mim Eu deixando de ouvir música Ouvindo muito menos música E aí fica essa Pra galera Que tem esse negócio Pô, eu podia usar a música Pra 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 me fazer bem Mas pra mim Não é tão fácil Pra ninguém é fácil Pra ninguém Nada tá fácil Nessa época Mas Cara Você tem que pegar E olhar pra você E falar Preciso ficar bem A gente precisa consertar O mundo Eu tenho essa visão Que ninguém vai consertar O mundo Pela gente É nós mesmo A gente que vai conseguir Fazer isso Só que você não vai Conseguir consertar Um centímetro de nada Se você não estiver bem Então a gente tem que Se consertar A gente tem que olhar Se você acha que o mundo Tá uma bosta E a sua vida tá ruim Por causa do mundo Tá uma bosta Você vai ter que consertar A sua vida Pra depois consertar o mundo E isso a gente tem que fazer Com cuidado Tipo Fazendo as coisas Que fazem bem pra gente Mesmo que não dê vontade Saca A gente entra em inércia Fazer mesmo sem vontade Que depois tem o benefício da coisa Tem o lado positivo E mesmo as coisas que fazem bem As coisas que a gente gosta Quando a gente tá num estado Mais É depressivo mesmo A gente Abaixa os ânimos De tudo A gente para de fazer tudo Eu acho que esse é o maior perigo Que a gente tem hoje Cara É Acabar se deprimindo E deixar de fazer coisas E aí Eu falo isso Justamente pra essa galera Que acaba ficando Sem motivação E Muitas vezes olha pra fora E fala O cara consegue Ele é fácil Não cara Pra ninguém é fácil A gente dá um puta ralo Pra fazer as coisas mesmo E não tô falando Que é só você pegar E dar um puta ralo Mas não acha Que você Ninguém precisa achar Que é anormal Por não conseguir fazer Alguma coisa É esse Só esse tapinha Nas costas do mundo É difícil mesmo Pega Faz E vamos lá Você precisa Se ajudar Pra ajudar nós Pra ajudar todo mundo Legal A música pode fazer isso Pela gente Eu sempre puxo a sardinha Pro lado da música Tá fácil Se você quiser ter um momento Terapêutico com a música Pô Vem trocar uma ideia comigo Eu te ensino a passar horas Bater no palma E contando em voz alta E se divertir com isso Você não precisa de muita coisa Mas Pô Tem várias formas De dar vazão aí Na cabeçona Sim Pô Legal mano Boa Legal Massa É isso aí mesmo Ian Muito obrigado mano Valeu Por ter aceitado o convite Valeu pelo seu tempo Dispondo o seu tempo aí Pra falar muita coisa boa Aí pra gente Essa live vai ficar um tempo aí Algumas lives Eu vou começar a tirar Porque eu vou Jogar no YouTube Só que isso é um processo Que é meio demorado Porque Tá no meio De um monte de outras Tarefas Minhas Diárias E aí eu acabo Deixando isso por último Então algumas coisas ficam Outras vão pro YouTube E assim aos poucos Eu vou construindo aí Beleza? Mas mano Valeu Valeu mesmo Que isso Eu que agradeço Mano Parabéns aí Parabéns pelo ciclo aí Foi legal pra caramba Mano Eu acompanhei tudo que deu Teve algumas que eu vi depois Assim Legal Mas pô É muito massa É muito massa ver o pessoal falando Eu até me sinto um Peixinho pequeno aqui no meio Cada cara gigante Que você chamou aí Pra trocar uma ideia Os caras com umas ideias Muito massa É muito bom ver a galera falando Mas principalmente se movimentando Cara Isso aí que você Essa parada que você tá fazendo aí Pega muito esse lado Que eu acabei falando Da gente ficar nessa De pô Tô em casa Não tem nada pra fazer Não tá rodando nada E você vê que tem gente Falando alguma coisa Fazendo alguma coisa E fala Pelo amor de Deus Que bom Salvação Não é só propaganda Que tem no Instagram Tem galera falando De coisa boa Não é só falando Pode crer Isso Ajuda demais Então parabéns aí Parabéns por tudo Legal Muito bom Valeu 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 mesmo E Manda aquela música lá pra mim Que você falou que ia mandar lá A gente começa A construir umas coisas aí Beleza Valeu mano Valeu Valeu É nóis Até a próxima Até mais Falou mano